Ao término da sessão desta segunda-feira, estamos aqui com o vereador Bea Dourado, que vai trazer os detalhes sobre os trabalhos que têm sido feitos pelo seu gabinete. Sessão importantíssima, a gente aprovando vários projetos que vêm de encontro à sociedade e com aquele velho debate de oposição que o ano eleitoral se aproxima. E é natural, nós estamos aqui para encarar os desafios, mas também honrar os nossos compromissos com a nossa população. O prefeito Fábio Farias e o vice Vilso Biglino vêm fazendo uma administração realmente fantástica. Agora, tem alguns pontos que precisa melhorar e nós estamos buscando a melhoria através dos recursos, das emendas parlamentares. Agora, quem acha que tudo é um mar de rosas, é uma maravilha, não vai conseguir realmente, porque a luta não acaba. Nós estamos aqui porque nós temos coragem, nós estamos sabendo os desafios que tem e nós nos propôs a isso e as pessoas que acreditam em quem trabalha podem esperar que nós estamos prontos para trabalhar para a nossa população.